Então, é basicamente isso. Eu tenho mais cinco minutinhos. Se o deputado for falar... Eu quero fazer essa minha consideração. Antes da Vaza Jato, eu acho que a Vaza Jato tem um papel histórico nesse processo todo, existiam indícios de coisas esquisitas. Eu, por exemplo, fui com o Vadi a Madrid atrás do Tacla Dura. O pessoal perguntou aqui. Nós saímos por nossa conta. Uma quinta-feira, domingo, nós estávamos de volta. Chegamos em Madrid sem saber quem tinha achado o Tacla Duran. Encontramos o Tacla Duran, gravei uma hora, dei uma conversa com ele numa padaria, e com aquela conversa nós conseguimos levar ele para a CPMI da JBS. Tudo que ele falava, naquela história dele, simplesmente, nós protocolamos na Raquel Doge, aquilo tudo foi engavetado. E boa parte das coisas que ele falava, a Vaza Jato mostrou que eram verdades. Informações sobre a relação com os americanos, a forma como as coisas se procediam, as relações com a Suíça. Então, talvez, se a Vaza Jato não tivesse acontecido, nós nunca teríamos a oportunidade de conhecer um subterrâneo da Lava Jato, que hoje, como disse muito bem o Leandro, o que está em discussão não é se o Lula é inocente ou não. Flávio Dino foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso. A discussão não é se o Lula é inocente ou não. A discussão é, o Lula teve direito a um julgamento justo ou não. Eu acho que esse ponto, ele permite um acordo muito mais amplo na sociedade. O que nós queremos é que o Lula tenha direito a um julgamento justo, como qualquer pessoa tem direito. É possível dizer que aconteceu um julgamento justo quando havia uma relação de proximidade, de hierarquia entre o juiz e os investigadores? Quer dizer, essa é a resposta que a sociedade precisa se dar. eu não sou advogado, mas está escrito lá. O juiz deve manter uma postura de equidistância entre as partes. O juiz manteve uma relação de equidistância entre as partes? Vamos imaginar o contrário. Se o Lula tivesse sido absolvido e depois surgisse um conjunto de conversas entre o juiz e a defesa do Lula, combinando procedimentos para que o Lula pudesse ser absolvido. festejassem que o Lula fosse ser absolvido. Vocês imaginem o escândalo que seria isso? Vocês imaginem o escândalo que seria isso? Então, é o mesmo escândalo. É o mesmo escândalo. De certa maneira, eu aqui na Câmara, Vinícius, Marília, Leandro, eu convivi com essa história muito, essa história do Bolsonaro, o humorista. Quando o Moro e o Dallagnol viram na Câmara, olha, eu sou deputado já há vários mandatos, o Moro entrava por uma porta exclusiva, o Dallagnol entrava por uma porta exclusiva, eles iam por uma sala, nenhum parlamentar podia entrar na sala, eles vinham, sentavam na mesa e nós, eu nunca vi nada tão absurdo, a gente não podia falar, era uma briga para poder falar, fazia uma pergunta para o Moro, os meus colegas te olhavam com a área de como assim, está questionando o doutor Sérgio Moro, está falando do Dallagnol, e naquele momento, olha como é interessante, quem era a linha de frente ali, Joyce, Frota, Carla Zambelli, Guia Kicis, os filhos do Bolsonaro, essa turma toda, num determinado momento, e aí, eu ainda quero entender melhor essa história, eu acho que o Moro, num determinado momento, ele calculou que o Bolsonaro não ia escapar, o Moro sabe tanta coisa sobre Marielle, Capitão Adriano, relação dos filhos do Bolsonaro com as milícias, o Moro sabe tudo isso, eu acho que num determinado momento, o Moro deve ter feito um cálculo, olha, para o STF eu não vou conseguir ir, com esses loucos aqui, e esses caras aqui vão cair, não tem como escapar, eu preciso sair fora antes que esse barco afunde totalmente, eu acho que quando o Moro faz isso, ele provoca, então, isso que a gente chama de uma cisão, e vejam que a maior parte dessa turma toda ficou com o Bolsonaro, quer dizer, quem é que ficou com o Moro daquela chamada tropa de choque que eles tinham, a Joyce, o Frota, quem mais? e o Bolsonaro, essa é uma outra questão que eu acho que a gente tem que entender, tudo que o Bolsonaro mais teme na eleição de 2022 é uma candidatura da centro-direita contra ele no segundo turno, o grande medo do Bolsonaro é ter uma coisa que junte Mandetta, Moro, Hulk, Dória, Rodrigo Maia, não sei o que lá, porque a cabeça do Bolsonaro é o seguinte, se eu for contra o Ciro, se eu for contra o Adá, se eu for contra o Lula, a direita vai ter que votar em mim porque não vai votar nesses caras, mas se tiver um cara de direita liberal e eu, o centro e a esquerda vai optar por ele. Então o Bolsonaro também fez um cálculo em determinado momento, por que ele decapitou o Mandetta, por que ele se livrou do Moro, por que ele escolheu o Dória como adversário da forma como ele escolheu, por que ele implodiu a relação com o Rodrigo Maia. Então eu acho que existe um conjunto de outros elementos da política mais geral que também explicam a movimentação. E o Moro, de certa forma, foi perdendo a proteção que ele tinha, e quando muda a PGR, enquanto tu tinha Raquel Doge, enquanto tu tinha o Janot, a Lava Jato e o Moro tinham uma proteção que nunca permitiu que nada fosse investigado. Quando tu coloca um cara do Bolsonaro na PGR e que diz eu vou investigar os procuradores, eu estou disposto a investigar o Moro, a Lava Jato perde completamente uma espécie de colchão de proteção que ela tinha e passa a ficar então um alvo passivo de ser atacado e assim por diante. Então eu acho que é um debate muito importante e acho que o trabalho que foi feito pelo Intercept é um trabalho histórico por tudo aquilo que ele representa e se não tivesse acontecido isso talvez nós nunca tivéssemos a oportunidade de conhecer a verdadeira história da Lava Jato. Gente, queria pedir desculpa aqui pela minha queda. Marília, aqui caiu energia só até em uma fase. O ventilador desligou, a luminária está acesa, caiu a internet, eu estou no 4G, ainda tem bateria aqui no telefone e no celular, então eu quero pedir desculpa aos convidados, mas o Leandro aqui de Santa Ana, já morreu aqui em Santa Catarina e a gente sabe como é que é o litoral aqui a ponto inteiro.